O Falcon Heavy da SpaceX lançou a missão denominada USSF-44 em órbita a partir do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida. O foguete ativo mais potente do mundo decolou por volta das 10h40 da manhã pelo horário de Brasília. A nave transportava carga da Força Espacial Americana, incluindo um satélite chamado Tetra-1. Poucos minutos depois da decolagem, os dois propulsores do foguete voltaram a aterrissar na Terra. A seção central da nave não será recuperada. O superfoguete Falcon Heavy voou pela primeira vez em um teste em 2018, quando transportou o automóvel Tesla do magnata Elon Musk, proprietário das duas empresas. Este é o terceiro voo operacional e comercial da Falcon Heavy. A SpaceX atualmente tem dois foguetes operacionais. O primeiro é o Falcon 9, usado para transportar astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional ou para lançar os satélites da constelação SpaceX, que fornece a internet do espaço. O segundo é o Falcon Heavy, usado para lançar cargas úteis muito mais pesadas ou para órbitas mais distantes. O foguete é capaz de transportar até 64 toneladas para a órbita da Terra. O segundo é o Falcon Heavy, usado para lançar cargas úteis muito mais pesadas. O segundo é o Falcon Heavy, usado para lançar cargas úteis muito mais pesadas.